No mundo dos games, com certeza um gênero se destaca. Esse que é um dos gêneros mais populares, que mais move montanhas de dinheiro e que com certeza é um dos mais jogados entre os gamers multiplayer. Esse que é claro, é o gênero de jogo de tiro em primeira pessoa. Cara, acho que todo mundo que é gamer já teve uma experiência com jogo de tiro, seja um Call of Duty, seja um Battlefield, seja um Medal of Honor, seja Rainbow Six, todo mundo basicamente já jogou um jogo de tiro. Olha, apesar de cada um ter a sua preferência, cada um ter o seu predileto, eu acho que ninguém estava esperando que a gente teria uma iniciativa de um novo jogo de tiro que, acredite ou não, seria do exército brasileiro. Sim, senhoras e senhores, quem falou que vocês é online na central, e agora eu e o White, a gente vai passar para vocês essa notícia bizarra e surpreendente que é real, galera. O exército brasileiro quer lançar um videogame no estilo CSGO. Cara, eu nunca pensei que o nosso exército ia estar tendo interesse em videogames dessa maneira, cara, que bizarro, que loucura. Cara, para te ver, né, a gente tem aí os... A indústria de games já é maior do que cinema e música. Aí, agora está chegando aonde? Na porra do exército querendo fazer um jogo estilo CS. Já dá para dizer até que eles querem copiar aí, ó. É cópia, hein? É cópia. E, mano, vai ser, tipo, trazendo coisas do próprio exército para poder angariar aí pessoas, né, interessadas em entender como funciona o serviço militar e como é que funciona a questão toda, né? Na minha opinião, é interessante. Vamos passar isso para vocês. Exato. Nós vamos mostrar todas as informações desse caso para vocês, vocês vão ficar cientes de tudo. Mas, olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo de se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então, clica no sininho para não perder nada. E, galera, olha só que bizarro, né? O Exército Brasileiro está planejando produzir um novo videogame até 2021 com o objetivo, olha só o objetivo deles, criar impressões positivas sobre o Exército Brasileiro, especialmente nas faixas etárias de 16 a 24 anos. Então, assim, para início de conversa, o jogo não é nem para ser bom ou para ser popular. Nem para ser, tipo, meramente educativo. Ele é para ser um jogo que vai, tipo, chamar a atenção da garotada para o Exército. Porque você pega, por exemplo, você pega jogos tipo Call of Duty, né? Você pega jogos como Battlefield. Você pega jogos como Medal of Honor, que tem modos campanha muito focados em, por exemplo, Navy SEALs, né? Galera da SWAT. ou militares em geral americano. Isso gera o quê? Isso gera interesse. Porque você joga aquela campanha de 6, 10 horas e você pensa, caralho... É, quero fazer isso, né? Porra, isso é muito foda. Ser militar deve ser uma vida muito da hora. Ou os caras pilotam jato, ou os caras pilotam helicóptero, os caras usam umas armas foda. Porra, eu queria me alistar. Tipo... Isso desperta muito interesse em jovens, né? Os videogames, os filmes até, né? Qualquer tipo de ação que mostra esses militares geram interesse, né? Em jovens em se alistar. Eu posso até falar besteira, mas tipo, na época que eu fui me alistar, eu tinha contato com algumas pessoas, assim, na hora lá, tals, e a maioria esmagadora era, tipo, não quero servir. Inclusive, eu também não queria. Então, tipo, é uma meia dúzia que fica, e a maioria é, não, eu quero sair, eu quero dispensa, e eles fazem isso. Então, cara, é clara a iniciativa deles aqui pra poder angariar pessoas pro serviço militar, tá ligado? Exato. Porque esse tipo de mídia, né? Os videogames militares, chamam muita atenção, né? Criam novas impressões sobre isso. E esse é o objetivo dele, né? Esse game tá sendo apelidado como Projeto Missão Verde Oliva. Foi uma iniciativa descrita na portaria número 110 do Estado-Maior do Exército, né? Foi aprovada em abril, e tá sendo publicada agora nessa edição de junho do Boletim do Exército. A portaria determinou que é a criação de um grupo, né? Pra iniciar o estudo de viabilidade do projeto, e uma lista de séries de objetivos e diretrizes que vai ter que rolar no game. Então, assim, eles ainda estão estudando pra ver se é viável fazer um jogo desses, tá ligado? Mas acho que desde já, cara, acho que, com certeza, acho que fazer um game de Exército fosse bem feito, acho que seria bem mais interessante do que qualquer, tipo, propaganda na televisão, do que qualquer conflito. Ah, liste-se, né? Porra, não vou me listar, velho. Não vou me listar. Eles podem lançar um jogo ali, tipo, com ambientações que o Exército Brasileiro acaba tendo que interagir aí, com armas que a gente tem no Exército Brasileiro, entendendo quais são as missões do Exército Brasileiro no cotidiano, e a galera pode se interessar, né? Exato. Mano, acho que as duas coisas que mais chamaram a atenção pra mim em questão de militar no Brasil é Tropa de Elite, que foi, tipo, filmes fantásticos que com certeza deram uma visibilidade do caralho, né? Pra essa organização aqui no nosso país. Muita gente, inclusive, deve ter conhecido o Bop por causa apenas do filme, e muita gente deve ter tido vontade de se alistar só por causa do filme. E outro também é os operadores do Rainbow Six Siege, né? Rainbow Six Siege, você tem dois operadores do Bop, né? Que é a Caveira e o Capitão. E, cara, só o fato de botar a Caveira e o Capitão no jogo já é, tipo, uma puta de uma divulgação foda e que também movimenta muito interesse. Porque, porra, você vê a Caveira, você vê o Capitão, você vê que os caras, tipo, os caras é foda. Os caras realmente utilizam alguns gadgets, utilizam, né, de algumas armas que o pessoal do Bop utiliza, utilizam algumas táticas que o Bop utiliza. Então, cara, é foda porque você cria um interesse que é diferente do que uma propagandazinha, do que um boca a boca. Você cria a vontade de, tipo, porra, eu queria ver como é que é a vida deles, tá ligado? Você desperta um interesse que coisas que um videogame, por exemplo, só um videogame pode fazer, saca? Tem coisas que só um videogame faz. É, tem que... Só pegando essa mesma linha que tu falou aí, só que eles estão pensando numa coisa diferente um pouco. Por exemplo, você tá falando aí sobre Bop e essas coisas, eles dizem o seguinte, ó, o jogo, abre aspas, deverá mostrar combate urbano. O que é uma coisa legal, né, que é exatamente o que a gente tá falando. Mas não em áreas de comunidades em situação de fragilidade social. Ou seja, eles não vão colocar, tipo, a gente, sei lá, subindo morro, tá ligado? Jogando. Mas talvez eles possam criar alguma coisa urbana, um simulador que não dê nome a nada e etc. Porque senão, né, não vai estar no jogo. Eles já deixaram bem claro aqui. De acordo com a intenção deles, eles querem desenvolver um jogo de tiro em primeira pessoa em que os jogadores acompanham combatentes brasileiros em um cenário de guerra contra um país fictício, abre aspas, sem correspondência com nenhum país real. Ou seja, o Brasil vai estar em guerra com algum país que não existe, né? A galera tava falando aqui de meme, né? Bota a China, bota a Coreia, né? Mas eles não vão botar ninguém, né? Não vai rolar. E justamente pra evitar desdobramentos ligados ao atual contexto político, né? Pra que possa também utilizar os programas estratégicos de forma mais intensa. Portanto, a ideia é que o jogo vai ser ambientado em 2025. A portaria estabelece também uma série de restrições, né? Com potencial de gerar desgaste de imagem ou crise institucional, eles vão ter fazendo essas limitações. Então, por exemplo, não vai mostrar sangue demais, né? Vai evitar violência exagerada, né? Como você falou, não vai poder entrar em favela, né? Então vai ser só basicamente você jogando com militares do exército, né? Contra um país fictício, né? Em locais que vão ser urbanos, mas também vão ter mata. E você nunca vai jogar como invasor. Então você só vai jogar como o exército brasileiro. Então assim, cara, eles citaram até algumas inspirações, né? Eles citaram, por exemplo, Arma 3, America's Army Proving Grounds, citaram Counter-Strike, Rainbow Six Siege e também citaram até a porra do Fortnite. Então assim, dá pra ver que eles realmente querem fazer uma coisa realista pra mostrar realmente táticas, veículos, armas que o exército brasileiro utiliza em suas missões. E ao mesmo tempo também querem ter a liberdade de poder colocar essas táticas em uma situação que não ofenda ninguém, que não traga nenhuma pica pra ninguém. Por exemplo, você pega Battlefield 4. Battlefield 4 mostrava uma guerra fictícia entre os Estados Unidos e a China. Cara, Battlefield 4 foi banido da China. A galera nem vendeu a porra do Battlefield 4 da China, né? Se eles colocam um país ali pra gente ser como inimigo, a gente tá ferrado, porque o rapaz ainda é de acontecer uma guerra real por causa de um jogo fictício, tá ligado? Então é melhor não colocar mesmo, velho. E eu acho interessante também essa iniciativa, porque dá pra expandir se der certo. Então, sei lá, você tem um jogo. Sinceramente eu não acho que vai ser um jogo foda, tipo, caralho, que gráfico. Acho que vai ser um bagulho mais modesto, assim. Mas não que não possa ser legal. E eles podem expandir, tipo, pra aeronáutica, marinha, já pensou? Depois você ter batalhas navais, assim, porra, seria foda, velho. É, cara, a gente não sabe exatamente o que vai rolar, mas a grande questão é, a ideia de você ter um game sobre o exército brasileiro é muito mais legal do que qualquer outro tipo de publicidade, né? O documento até cita que o game America's Army Proving Grounds do exército americano conta com nove anos de existência e está na sua terceira versão. E de acordo com um estudo do Massachusetts Institute of Technology, realizado em 2008, 30% dos norte-americanos, que tinham de 16 a 24 anos, tiveram uma impressão mais positiva do exército americano por causa do jogo, que teve mais impacto em recrutas do exército do que todas as outras formas de divulgação combinadas. Ou seja, cara, os estudos revelam. Os videogames, né, que retratam os militares, dão ideias positivas, porque você vê como, tipo, eles têm uma vida muito louca, uma vida completamente diferente, né? Eles passam essa ideia de heróis, né? E o mais importante, ele é uma forma de divulgação muito mais impactante do que você vê uma propaganda, do que você vê um filme, do que você vê um folheto, né? Porque o videogame faz você sentir um soldado, né? Você tem uma experiência única. E, cara, se o cara teve uma experiência, e teve uma experiência positiva com um exército jogando um videogame de exército, a probabilidade que ele vai se interessar em, talvez, também, né, se alistar para ter essa experiência na vida real, né? Então é uma sacada maravilhosa em questão de marketing. Eu também acho, né? É um jogo em primeira pessoa, então, tipo, vai ser imersivo, provavelmente, né? Pelo menos a intenção é essa. E tem aquela coisa, né? É uma coisa estatal. Vai vir do exército. Então a gente tem que ver se vai ser bom ou não, né? Essa é a questão. Agora é só esperar para ver se eles vão conseguir, tipo, recursos, desenvolvedores, né? Vamos ver como é que eles vão fazer isso. E saber se vai sair do papel. Porque até agora é só três meses para a galera estudar se eles vão mesmo fazer, né? Mas pelo menos está aprovado. Mas acho que o legal é que só de ter esse estudo de três meses te deixa claro que pelo menos essas instituições estão abrindo seus horizontes e percebendo que, tipo, cara, games não é só, tipo, Mario, cara. Games não é só, tipo, você ficar ali jogando fifinha e jogo de corrida, porra. Games, como você falou, White, é uma indústria absurda de gigante. Ultrapassa o cinema, ultrapassa o música, em breve ultrapassa esportes também. Então, assim, cara, games são um mercado foda. Game é arte, game é cultura. E, cara, tem que utilizar de games da melhor maneira possível. Com certeza, acho que o Brasil, em geral, tem que valorizar mais games, tanto desenvolvedores como mercado em geral, né? E, cara, está na hora de realmente, né, se atualizar, né? Eu espero que isso daqui seja uma oportunidade para eles se atualizarem. Honestamente, eu também não estou esperando que vai ser um jogo muito foda. Não estou botando fé de que se eles fizerem vai ser um jogo foda. Triple A, assim, não. Não vai. Não, acho que se for feito, vai ser feito por desenvolvedores brasileiros, com pouco recurso. Então, assim, não vai ser nada demais, mas só o fato de eles estarem mostrando interesse, né, e abrindo os olhos, isso já é uma coisa muito foda. E os políticos também, né? Tem que abrir os olhos para perceber que até o exército quer fazer um jogo e, enquanto, muita gente tem preconceito com isso, né? Então, abre um olho também. Exatamente. Espero que os políticos, né, que outros âmbitos do Brasil em si, percam esse preconceito, né? Vejo que tem muito mais a se ganhar do que a se perder com videogames, não é mesmo? Então, galera, de qualquer maneira, agora que vocês estão sentindo essa notícia doida, né, dessa notícia diferentona, eu pergunto para vocês, qual que é a sua opinião em relação a um videogame do exército brasileiro? Que o próprio exército está tendo interesse em produzir? O que vocês me dizem? Vocês acham que, se teria interesse, você jogaria? O que seriam boas ideias para esse game? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu! E até mais, valeu!